A Polícia Civil cumpriu ordem de prisão em desfavor de um homem suspeito de cometer estupro de vulnerável. O caso foi registrado no Vale do Jequitinhonha. Fé Antônio Pê, você tá chegando com a informação, estupro de vulnerável, Fé Antônio. Pode coçar a cabeça que você sabe que eu fico chateado com esse tipo de notícia, mas vamos lá. É, N. Começa, você tem que... Eu já até cortei o cabelo, já até cortei o cabelo justamente pra isso, pra não ter esse tipo de problema, né? Então, é uma situação complicada, Nico Mendes. Mas antes, antes de dar essa notícia, em tempo de segundo turno, né, Nico Mendes? Vamos tentar aqui dar uma amenizada, porque hoje o programa, como você fala, o balaio tá cheio, né? Dá pra quebrar um pouquinho dessa notícia aí de Águas Formosas. Retribuir o abraço aí da Marcela. E, então, em tempo de segundo turno, vamos cuidar aqui do nosso eleitorado, né? Retribuir o abraço, o carinho da Marcela. Também o Nico Marcondes, que está nos assistindo aí em Patinga, no Vale do Aço. O Quinho, o irmão dele, que tá viajando, mas acompanha também o Balanço Geral, não perdem. Então, a todos vocês, o nosso carinho. Vamos cuidar do nosso eleitorado, porque o nosso... Aqui tem segundo, terceiro, quarto, quinto, tem tudo, todo dia. Mas vamos lá. Nico Mendes, na cidade de Águas Formosas, a polícia civil cumpriu mais uma dada de prisão contra um homem suspeito de crimes contra a honra, ou estupro de vulnerável. Crimes contra dignidade sexual. Dignidade sexual, perdão. Também conhecido como estupro de vulnerável. O cidadão de 59 anos foi identificado como uma pessoa que está praticando essa infração contra menores. E ele foi localizado na cidade de Machacaliz, que fica depois de Águas Formosas. Mas, mesmo assim, a polícia foi lá em Machacaliz, o localizou. Ele já foi recolhido à unidade prisional na cidade de Águas Formosas para a continuidade das investigações. E mais um trabalho do delegado Lucas Damas e a equipe para tentar frear essa prática que é muito incisiva. O Vitor até me chamou a atenção, né? Como que acontece esse tipo de... essa modalidade criminosa na cidade de Águas Formosas, ali na região Águas Formosas, Machacaliz, Crisólita. Naquela região, rapaz, o delegado tem trabalhado bastante, viu, Nicomédias? Mas os infratores estão sendo localizados, presos e vão responder pelo crime que praticaram. Estupro de vulnerável, Nicomédias. Inclusive, durante um tempo, aconteceram investigações aí, Fantônio, operações, no sentido de coibir e combater a prostituição infantil, né? O pessoal pegava uma região mais complicada do ponto de vista econômico, né? Região menos favorecida, digamos assim. E aí começava a investir aí nessa traficância de pessoas, né? De crianças, né? Vulneráveis para essa questão sexual. É, essa cultura tem que acabar, né? Ela precisa acabar, precisa acabar. E quando há esse tipo de relato, esse tipo de prisão que acontece, começam a acontecer punições, aí outras crianças vão sentindo coragem, se encorajam a falar. E como nós temos, Fantônio, você cumprimentou a nossa audiência aqui? Nós temos um respeito muito grande com a nossa audiência. E tem uma audiência infantil sensacional. Sou cumprimentado por crianças o tempo todo aqui, por juvenis, adolescentes. A gente sempre orienta. Se você está sendo vítima de algum abuso, vai lá e fala. Vai lá e fala. É. Obrigado ao Fantônio Peço. E, Vitor Cuida, daqui a pouquinho você volta com notícia menos odiosa do que essa. Por favor, Fantônio. É. Tchau. Tchau. Tchau.